Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Felipe Scarabelli e hoje trago a resenha com as primeiras impressões da Vitamina C da Principia. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão sobre o conteúdo que apresento aqui, é só me chamar no direct do Instagram, arroba felipiscarabelli, que vai ser um prazer falar com você. Inicialmente eu gostaria de informar que esse vídeo não é publicidade, não tem nenhuma finalidade comercial e eu não recebi nenhum valor por parte da Principia. Aqui, as minhas considerações, é como um real consumidor. Ele está classificado na Anvisa como grau 2 e isso torna ele um produto com finalidade específica, ou seja, ele passou por testes e pesquisas que comprovaram a sua eficácia e segurança. O laboratório que fabrica o cosmético encontra-se ativo. O valor é R$ 59,00 e como vocês já sabem, o frete é grátis para todo o Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição cupons de desconto que a Principia liberou para o canal. Usando eles, a Principia me concede 10% de cashback, que será usado para sortear kits da marca lá no Instagram. Falando sobre a composição, a grande estrela desse produto é o ascorbiofosfato de sódio, que é um derivado da vitamina C. Ou seja, nesse produto não foi utilizado a vitamina C pura. A escolha pelo derivado acaba sendo uma excelente opção quando a marca quer trazer um produto mais acessível e mais estável, que é o caso desse derivado. A vitamina C pura é maravilhosa, mas ela é frágil, perde a eficácia rapidamente, principalmente quando ela entra em contato com o ar e a luz. Então você precisa de mais tecnologia para garantir a eficácia e durabilidade. Ou seja, mais estudos, mais testes e, claro, acaba sendo mais caro. Por isso, a grande maioria das empresas acabam optando pelos derivados. O ascorbiofosfato de sódio vai proporcionar ação antioxidante na pele, combatendo os radicais livres, que são responsáveis por acelerar o processo de envelhecimento. Ou seja, a principal ação desse ativo é prevenção. Você usa ele agora para ver os resultados lá na frente. Vamos ter o ácido ferúrico, que também é um excelente antioxidante, e está aqui para ajudar na potencialização da composição. Você também encontra o nosso querido ácido hialurônico de alto peso molecular, contribuindo para hidratação superficial da pele. Agora, iniciando a aplicação, podemos ver uma textura serum super líquida e totalmente transparente. Esse produto não tem fragrância ou perfume, o cheiro é dos próprios ingredientes. Suave e some após alguns minutos. A aplicação é fácil, o produto desliza bem, ficando levemente pegajoso durante essa etapa. Você também pode utilizar na região dos olhos, mas somente na parte inferior. Não pode na pálpebra superior. Eu utilizei por dois dias e não tive nenhuma reação, ardência ou aumento de oleosidade. A pele fica super sequinha e com um viço bem sutil e bonito. Apesar de ter ácido hialurônico na composição, a hidratação é suave e sozinho ele não dá conta. A indicação de uso é duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Mas caso queira usar uma vez só, a marca indica que seja de dia. Você também pode associar o produto à niacinamida na mesma rotina, sem nenhum problema. Muitas pessoas têm receio de utilizar vitamina C por achar que o produto pode causar espinhas. E aqui vai uma informação. Vitamina C não causa espinhas. Geralmente, o veículo que conduz esse ativo ou outros ingredientes da composição podem causar essas reações. Nesse produto, nós temos uma formulação reduzida. Por exemplo, aqui na vitamina C da princípia, nós temos 13 ingredientes. Enquanto na vitamina C da tracta, temos 32 ingredientes. A chance de ter alguma alergia ou irritação acaba sendo maior na vitamina C da tracta. A ideia da princípia era a vitamina C ser o primeiro produto da marca. Mas como vocês notaram, não foi o que aconteceu. Foram dois anos de estudo até chegar nessa composição. Particularmente, eu tinha um pouquinho de fé na vitamina C pura, mas a ideia aqui é o custo-benefício. O valor é competitivo, o frete grátis atrai, por isso pode ser uma boa opção para você. Eu vou testar esse produto por 30 dias e volto no dia 8 de agosto para falar um pouquinho mais sobre a minha experiência de uso. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer como sempre. Responder a todos vocês. Até o próximo vídeo.